As medidas de prevenção contra o Covid-19 estão rigorosas na nossa cidade. O prefeito Toninho Barbosa tem realizado reuniões com a comunidade com o objetivo de tomar as melhores medidas para que o vírus não se alastre pelo município. Foi determinado, a partir de uma reunião com o representante dos empresários de breves, que a partir desta segunda-feira, dia 23, o funcionamento do comércio se estenderá somente até o meio-dia. Essa medida foi tomada para que sejam evitadas aglomerações, já que essa é uma das recomendações da Secretaria de Saúde para evitar o contágio por Covid-19. Os estabelecimentos que não foram incluídos na decisão foram farmácias, supermercados, mercadinhos e padarias. Esses poderão seguir normalmente com os seus horários de funcionamento. Hoje aqui reunido com o Alderir, presidente da Associação Comercial do município, deliberando alguns pontos importantes para nós combatermos esse problema sério que vem afetando o mundo e agora está no nosso estado. E chamando ele para conversar e poder fazer tratativas para combater essa situação. Então, veio pedir ajuda dele, ele se colocou à disposição, veio para reunião com a gente aqui agora e deliberamos alguns pontos importantes. A questão do horário comercial, que vamos estabelecer aí a redução do horário comercial. Vamos, pedimos a ele que converse com os empresários, coloque para eles a necessidade para isso acontecer, porque o momento que tive foi um momento crítico, um momento de muita cautela, ter muita tranquilidade. Então, esse é o meu pedido como prefeito, que entenda todas as medidas que estão sendo tomadas, que cumpram as medidas que estão sendo tomadas, porque são medidas essas para salvar vidas, salvar nossas vidas e as vidas das pessoas. Eu acho que sempre coloco isso na minha fala, que vida não tem preço. Então, eu queria agradecer ao Alderi, a compreensão, dizer a ele que a nossa forma de trabalhar é essa, é com diálogo, é conversando. Nós não vamos aqui impor nada à população de Guela Baixo e nem vamos fazer aqui, e disso, um palanque eleitoral. Nós vamos trabalhar sempre fazendo o seguinte, o que é melhor para a população. Então, todas as decisões tomadas são conversadas, são todas discutidas para fazer da melhor forma possível, para não criar um prejuízo maior à população. Então, eu te agradeço, Alderi, a tua presença. Quero dizer que estou aqui, como te falei, 24 horas à disposição. A minha equipe de saúde, o meu secretário, os secretários estão aqui, todos à disposição. Foi montada uma comissão permanente para ficar discutindo, para ficar acompanhando esse caso. E tudo o que está acontecendo, você pode ter certeza, o governo está fazendo o melhor. Estamos fazendo o possível e o impossível para que esse mal não chegue ao nosso município. É importante ressaltar que a decisão sobre as medidas tomadas a respeito dos estabelecimentos comerciais foi em comum acordo com os empresários. Estamos fazendo o possível juntamente com a prefeitura para que isso não chegue. A prefeitura, juntamente com a gente e outros órgãos também. Então, assim, nós pedimos a compreensão de todos. Algumas pessoas brincam com a situação, continuam pegando uma nas mãos das outras. Então, eu queria fazer um apelo para toda a população de breves, para que vocês tenham consciência do que vocês estão fazendo. Essa questão de abraço, de aperto de mão, isso daí a gente nunca vai deixar de fazer. Mas, momentaneamente, nós precisamos deixar de fazer isso. Então, tentem pensar com um pouco mais de carinho no próximo, nas pessoas idosas que estão nos grupos de risco. E, como o Toninho falou aqui, nós podemos comprovar. Não há nada de política nisso. Conversamos aqui, podemos ver que ele está fazendo o trabalho mais um ano possível, impossível. Está gastando dinheiro de lugares onde não tem. Então, a gente pede também esse apoio da população. A reunião do prefeito com os representantes do comércio local para tratar da medida foi para evitar, inicialmente, um colapso no comércio. Porém, o fechamento total não está descartado, caso haja necessidade. Fiquem em casa, pessoas assim de 60 anos, não saiam das suas casas. Fiquem nas suas casas, que é o lugar mais seguro que nós temos hoje. Você vai estar protegendo a sua vida e nos protegendo.